A Avenida José Herdei, no Jardim José Herdei, é uma das principais do bairro e dá acesso ao bairro Santiago. Um grande fluxo de veículos passa pela avenida diariamente. O que preocupa os moradores é a velocidade que alguns motoristas ultrapassam. Para resolver o problema, eles pedem que lombadas sejam instaladas. Aqui no momento eu quero que pelo menos uns três quebra-mola, porque como vocês estão vendo, aqui tem uma creche, tem um pessoal de moto, carro, caminhão, que desce aqui a toda velocidade. De madrugada mesmo eu escuto o barulho das minhas portas mexendo, de tanto que eles descem, correndo. E por eu morar de esquina aqui, acho que é um perigo aqui. O carro cruza aqui um de frente com o outro, que também pode bater a qualquer momento, ou entrar na minha casa. Eu estou aqui brincando com os meus filhos, né? Aqui na frente mesmo eu não posso ficar à vontade. Dentro do meu quintal eu não posso ficar à vontade. Porque eu tenho medo e eu não sei a que hora que pode vir um doido, né? Sem noção e entrar na minha casa. Realmente o pessoal passa aqui em alta velocidade? A alta velocidade não tem respeito. Tanto é que eu já uma vez entrei no meio da rua, né? A gente abri mão assim e falei, poxa, meu, que falta de educação que é essa? Ponto ser atropelado, mas não adianta nada. O povo não está nem aí e não respeita. Já presenciou algum acidente aqui nesse cruzamento? Aqui atrás da creche. Veio de lá, não, ao contrário, veio daqui e bateu no cara, o cara que estava subindo de moto aqui. Isso foi há dois meses atrás. Na avenida também está localizado o semeio do bairro. A preocupação dos moradores é que alguma criança seja atropelada. Segundo a moradora, já foi feito o requerimento com pedido na prefeitura. Pedido esse que os moradores aguardam desde a antiga gestão. Agora eles esperam que a solicitação seja atendida. Já fui à prefeitura, eles me dão um papel lá que eu não sei o nome, mandou ligar para um tal de Ronaldo da infraestrutura, liguei, aí ele falou que ia mandar alguém vir vir aqui, medir, não sei como que funciona. Agora esse tal de Ronaldo saiu, entrou um outro cara, que eu não me lembro o nome, mas só que ele falou que ia vir aqui, ligou para mim e tal, mas até agora nada feito. O que vocês querem então é que seja realmente atendido? Isso, com certeza. Tchau, tchau.